Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar membro do canal. Assim, ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar no chat das lives e nos comentários. E também você pode contribuir com as produções aqui, através do botão Valeu. Assim, seus comentários ficam em destaque aí, entre os demais. E chegamos! Vocês acharam que esse dia não ia chegar, né? Chegamos à parte final da teoria do Grande Plano do Dumbledore que a gente tá analisando aqui no Caldeirão Furado. Nossa, foi mais de um ano analisando essa teoria, sete partes de vídeo também. Tá maluco, muito grande, muito grande a teoria. Chegamos à parte final. Lembrando que essa teoria é do canal Super Carlin Brothers e eu analisei todos os episódios aqui. E agora chegou a vez de analisar o Grande Plano do Dumbledore em Relíquias da Morte. Essa teoria defende que o Dumbledore tinha um grande plano pro Harry em cada um dos livros, que resultou, né, no final ali, onde ele enfrenta o Voldemort e tal. Se você não conhece, tá chegando aqui através deste episódio eu recomendo que você assista os outros, tá na playlist aqui, beleza? Durante os eventos de Harry Potter e as Relíquias da Morte, mesmo morto o Dumbledore ainda tinha um plano que era crucial pro Harry. Manter a integridade da sua alma. Mas como ele faria isso? Já que, no final, o Harry tava destinado a matar o Voldemort. E matar rompe a alma, é um crime contra a natureza. Independente da causa. Só que o Harry nunca matou ninguém. Quando chega o momento do Voldemort e ele se enfrentarem na batalha final a varinha se recusa a atacar o Harry, porque ele era o seu verdadeiro senhor. E então, o feitiço sai pela culatra e o próprio Voldemort acaba se matando. Isso tudo só aconteceu graças a um acaso, porque lá em Enigma do Príncipe o Draco desarma o Dumbledore. E depois, quando o Harry é sequestrado pelos Comensais da Morte tá lá na mansão dos Malfoy, ele desarma o Draco que mesmo sem estar com a posse da varinha das varinhas, é desarmado a varinha entende que ele foi desarmado, subjugado, e passa a posse para o Harry. O Harry se torna ali o senhor da varinha. Mas isso não foi planejado pelo Dumbledore. Ou será que foi? Não, não, sacanagem, não foi mesmo, não foi, foi acaso. Mas segundo essa teoria, o Dumbledore tinha um plano parecido com isso. O Dumbledore, de fato, queria que o Harry se tornasse o senhor da varinha das varinhas sem que ninguém soubesse. Pra poder acontecer algo parecido com esse cenário que aconteceu na batalha final. Quando o Ministro da Magia, Rufus Scringer, vai lá entregar os artefatos que o Dumbledore deixou em seu testamento, dá pra perceber aí o plano do Dumbledore. Ele deixa a Pedra da Ressurreição dentro do pomo de ouro escondido e a Espada de Gryffindor pro Harry. A Pedra tinha extrema importância. Porque foi com ela que o Harry teve acesso aos seus entes queridos, aos seus familiares. No momento certo, que era ali pra se entregar ao Voldemort. E por que ela era de extrema importância? Porque o Harry precisaria de muita coragem pra fazer o que ele fez. Pra ir lá se entregar ao Voldemort, sem resistir, sabendo que ele teria que morrer. Então a Pedra da Ressurreição serviu como um estímulo pra ele ver os familiares dele ali. E prosseguir com a missão que ele tinha. Já a Espada, o Harry precisaria pra destruir as horcruxes e tornar o Voldemort outra vez mortal. Só que, como é dito pelo ministro, a Espada não pertencia ao Dumbledore para que ele colocasse ela em seu testamento. O Harry começa a ficar frustrado em alguns momentos, se perguntando por que o Dumbledore não simplesmente entregou a Espada a ele, já que ela estava ali no escritório durante todas as aulas que eles tiveram no ano anterior ali, mergulhando nas lembranças relacionadas ao Voldemort. Mas o próprio Harry explica isso no momento em que ele entende por que o Dumbledore queria deixar a Espada pra ele. Porque ela destruiu horcruxes, então ele iria precisar ainda da Espada pra destruir o medalhão. Só que o Dumbledore sabia que colocar a Espada ali no testamento pro Harry faria com que o ministério não deixasse ele ficar com o artefato. Porque não pertencia a ele, de fato não pertencia. E o Dumbledore não era bobo, ele colocou ali por um motivo. Tanto é que ele cria uma Espada falsa, deixa ela no escritório do diretor e esconde a verdadeira. Tá aí onde tudo isso vai levar a alguma coisa? Se o Dumbledore colocou a Espada no testamento dele, e o testamento ele mesmo fez antes de morrer, obviamente, foi antes dos acontecimentos da noite em que eles vão pra caverna. Então, o Dumbledore já pretendia que o Harry recebesse a Espada só depois que ele morresse. Ou seja, eles não iam voltar ali da caverna, e vamos supor que eles tivessem obtido sucesso em voltar da caverna e destruir o medalhão com a Espada. O Dumbledore não iria entregar a Espada pro Harry imediatamente. Já era um plano que ele recebesse a Espada depois que ele morresse. Por isso, estava em seu testamento. E aí, segundo a teoria, o Dumbledore talvez tivesse a intenção de mostrar ao Harry o que a Espada fazia. Pra mais tarde, quando o Harry recebesse o testamento, ele saber o que se tratava. Por que a Espada tava ficando com ele. Só que essa parte do plano não deu certo. E outra falha no plano do Dumbledore foi a passagem da Varinha das Varinhas para o Snape. O Dumbledore planejou que o Snape se tornasse o mestre da Varinha das Varinhas. Isso fica claro, porque é falado até no livro. O Harry pergunta quando tá no limbo, e o Dumbledore afirma. Sim, o plano inicial era que a varinha fosse pro Snape. Mas não saiu como esperado, ele mesmo fala isso. E esses detalhes são importantes pra anotar o plano do Dumbledore. Pra manter a integridade da alma do Harry, pra manter a alma do Harry pura e intacta. Antes de Caliço de Fogo, o Dumbledore sabia que o Harry tava destinado a enfrentar o Voldemort e se sacrificar. Mas quando o Voldemort usa o sangue do Harry, ele percebe que o Harry tinha uma chance de sobreviver. Mas mesmo assim, o Harry teria que matar o Voldemort. Então, depois de tudo isso, ele ainda teria sua alma danificada. E o Dumbledore não queria que o Harry tivesse sua alma rompida, fragmentada. Assim como ele não queria que o Draco tivesse. Isso fica muito claro. Porque quando ele e o Snape estão conversando ali sobre impedir, né, o Draco de matar o Dumbledore. Do Snape ajudar o Draco a chegar num caminho. Mas quando chegasse o momento, o Snape fazer... O Snape até pergunta pro Dumbledore por que ele não deixava o Draco matá-lo, já que ele não se importava de morrer. E o Dumbledore responde que a alma do Draco não estava totalmente danificada. Que ele podia se recuperar. Então, você vê que ele tinha essa preocupação até com o Draco. Quem dirá com o Harry? Que ele desenvolveu uma relação realmente paterna. Então, o Dumbledore tenta criar uma maneira de fazer o Voldemort matar a si mesmo. Acreditando que era falsamente o mestre da varinha das varinhas. Enquanto, na verdade, era o Harry. E como ele fez isso? O Dumbledore planejava que o Snape fosse o diretor depois dele, né. Porque depois que ele matasse, ele ia ganhar totalmente a confiança do Voldemort e ia ser nomeado diretor. Então, era uma certeza. E o Snape jurou proteger os alunos de Hogwarts quando estivesse ali. Porque a escola ia cair nas mãos do Voldemort. E o Dumbledore, como já foi dito, planejava que a varinha fosse do Snape. Mas tem um ponto aqui que o próprio criador da teoria levanta. Se o Dumbledore, ele mesmo afirma que sabia que era questão de tempo até o Voldemort ir atrás da varinha. E ele iria saber que, na realidade, ele não era o verdadeiro mestre. Porque o Snape é quem tinha matado o Dumbledore. E aí, de qualquer forma, ele iria assassinar o Snape e se tornaria o mestre da varinha. Então, não faz sentido tornar o Snape o mestre da varinha, de fato. Não porque, segundo a teoria, veja bem, segundo a teoria, é onde a espada de Gryffindor entra em ação. O Dumbledore pretendia que o Snape desse a espada pro Harry. Mas de acordo com o retrato do Dumbledore, essa situação tinha que ser uma situação onde o Harry tivesse necessidade, demonstrasse coragem, bravura. Tanto que a espada é colocada lá no lago. Mas se o Snape tivesse a espada e a varinha, isso aconteceria de uma forma diferente. Segundo a teoria, o Dumbledore iria instruir o Snape que duelasse com o Harry e deixasse o Harry vencer. Sem o Harry saber que ele tava deixando, obviamente. Ia ser muito fácil atrair o Harry pra uma luta com o Snape, né. Porque era o Snape com todo o ódio que o Harry tava dele. Principalmente por ele ter matado o Dumbledore. Então, o Snape deixaria o Harry ganhar. E aí, o Harry teria a espada e teria a varinha. Ok, se ele deixasse. Porque o Dumbledore ia deixar o Snape matar ele. E ele ia se tornar o mestre da varinha, ok. Mas e a espada? A espada ia precisar de um ato de bravura. E eu concordo com esse pensamento. Mas, segundo a teoria, isso também tem uma explicação. O Harry estaria demonstrando enorme bravura e coragem. E é o que ia valer pra espada. O Harry não sabia que aquilo ali era uma encenação que o Snape estava deixando. Então ele ia lutar com toda a sua força, com toda a bravura e coragem que tinha. Então talvez desse certo. E aí, se todo esse plano fosse colocado em prática, quem seria o mestre da varinha? Seria o Harry. Ele teria a espada pra poder destruir as horcruxes. E o Voldemort seria enganado, achando que o Snape, que era o mestre da varinha, iria atacar o Snape. E desse jeito, a alma do Harry se manteria intacta. E o Voldemort faria o que ele fez de acabar se matando, se destruindo. No final, os caminhos não foram esses. Mas foi o que aconteceu. E vamos à parte principal deste episódio, que é o que eu acho da teoria. Cara, a teoria do plano do Dumbledore é uma teoria tentadora. Porque o cara fala com uma propriedade que te convence muito fácil. Mas alguns pontos me mantêm ali com o pé no chão. E eu penso, será? O que me faz questionar aqui nessa parte? Embora eu assuma que não seja uma questão que não dê pra fugir, que não dê pra explicar. É a parte do Dumbledore saber que o Voldemort iria atrás da varinha. Que era só questão de tempo e condenar o Snape à morte. Sendo que o Snape era a pessoa responsável por contar a Harry tudo que ele precisava saber no final. Lembra? Você tá lembrado lá nas memórias do Snape? O Dumbledore falando que ele tinha que contar pro garoto quando chegasse a hora certa. Que ele tinha que se entregar, que ele não podia resistir. Como que ele ia encarregar o Snape disso e ao mesmo tempo condenar o Snape à morte? Se o Snape morresse antes de conseguir passar essa informação? Tudo bem que a gente sabe que o Snape conseguiu passar as informações para o Harry por um acaso. Porque ele já tava ali morrendo, o Harry por um acaso do destino, muito acaso. O Harry tava ali e simplesmente pegou as lembranças e tal. Ok, mas e se fosse mesmo o plano do Dumbledore nesse quesito de atrair o Voldemort pra si? Como que o Dumbledore iria querer direcionar o Voldemort pro Snape? Sabendo que o Snape era quem carregava uma informação crucial. Ok, poderia ter outra forma do Snape fazer isso. Do Snape deixar a informação para o Harry ter acesso? Teve tempo, né, pra fazer, realmente executar o plano de fazer a varinha se tornar do Harry. E a espada ser entregue pro Harry? Ok, tem tempo. Isso pra mim não é uma questão muito, muito, muito inexplicável. Como eu tô dizendo, é uma questão que pra mim me puxa, me leva um pouco pra longe da teoria. Mas eu mesmo consigo explicar pra mim mesmo esse ponto, né? Então, não sei, eu fico dividido aqui. A parte do Snape duelar com o Harry, deixar o Harry vencer pra ele ter a varinha das varinhas... No começo, eu pensei, não, pô, não, nada a ver. Mas realmente, se o Dumbledore planejou a própria morte com o Snape e planejava que a varinha fosse do Snape, e ela só não foi do Snape porque o Draco desarmou o Dumbledore antes, realmente faz sentido. É uma parte que realmente faz sentido. Agora, sobre a espada, eu acho que o Dumbledore deixou a espada no testamento. Porque ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento ali na volta da viagem da caverna, onde eles foram buscar as horcruxes. Porque, de fato, já tava planejada a morte do Dumbledore. Ele sabia que era a qualquer momento. Ele sabia que seria questão de tempo até o Draco encurralar ele de alguma forma, pra tentar o matar. E o Snape teria que interferir. Então, ele precisava deixar a espada pro Harry. Então, eu acho que sim. Quando voltassem, ele iria destruir o medalhão ali na frente. Se fosse o medalhão verdadeiro, ele iria destruir e ia falar pro Harry, ó, a espada destrói as horcruxes e tal. Pra que ele iria deixar no testamento se ele iria falar pro Harry ali isso, já? Pra que ele ia deixar a espada no testamento se o Harry já sabia pra que que servia a espada? Acho que não faz tanto sentido essa parte. Então assim, pra mim, o Dumbledore deixou a espada no testamento. Porque era uma precaução de deixar com o Harry, caso ele não conseguisse explicar pra que que servia, e não conseguisse entregá-la ao Harry. E aí, como ele sabia que o Ministério ia colocar as mãos, ele, sim, vai lá e criar a falsa. Pra ter a sensação de que, pô, não vai passar, a espada tá aqui e tal, não vai sair daqui. Então, eu acho que isso aconteceu. Não foi esse lance da teoria, como foi falado aqui. E a parte do Dumbledore não querer que a alma do Harry fosse comprometida, faz muito sentido. Faz muito sentido, porque o Dumbledore, ele se afeiçoou ao Harry. Ele primeiro tinha o Harry como uma peça de tudo que precisaria fazer, mas ele se afeiçoou ao Harry, isso é imegável. Lendo os livros de Harry Potter, você percebe isso perfeitamente. Então sim, o Dumbledore esperava que o próprio Voldemort acabasse com ele mesmo, através da fraqueza, da maior fraqueza dele, que era a arrogância e a ignorância. O Voldemort achava que conhecia o Harry tão bem, que não precisava saber as coisas principais sobre ele, né. Tanto que é isso que acaba derrotando o Voldemort. Então, pra mim, essa parte faz sentido. Mas eu quero saber de você, o que você acha, no montante, a teoria no geral do primeiro ao último episódio? O que você acha da grande teoria aí, do grande plano do Dumbledore? Eu quero saber. Eu acho uma teoria ousada, mas ao mesmo tempo genial. Eu diria que em alguns pontos ela faz sentido, em outros pontos ela me arrasta mais pra longe, com alguns detalhes. Basta você assistir os episódios aí, que você vai saber. Mas se for pra dar uma nota aí, de 0 a 10 pra essa teoria, eu daria bem ousadamente um 9.7. Eu acho que é uma teoria... 9.7 talvez seja muito, muito exagerado. Mas eu daria, vai, um 9.5. Vamos colocar um 9.5. Como se a minha nota valesse alguma coisa, né? Não, eu só tô comentando que qualquer outra pessoa pode ter qualquer outra percepção sobre essa teoria, concordar e discordar dela. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora, tem a teoria que a galera quer que eu analise do Super Carlin Brothers, que é se o Harry fosse pra Sonserina. E aí, eles têm também de cada ano, né? Do primeiro, como seria a Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban. Vou assistir, vou ver como que é a teoria e ver se vale a pena analisar e trazer, beleza? Provavelmente sim, porque as teorias deles são bem legais, apesar de ter umas bem viajadas. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado. Você que acompanhou a teoria até aqui, até o final, valeu! A gente se vê num próximo episódio e até lá, Malfeito Feito! . . . . . A CIDADE NO BRASIL